Bom dia pra todo mundo. Aqui tem interatividade. Amanhã. Põe aí a matéria. Vamos ver agora. Eles podem até discordar, mas formam um time de fazer inveja. Eu sou a garota da Notícias Fofas. E vão fazer de tudo pra te deixar muito bem informado. Tá todo mundo aqui pra entrar na sua casa pedir licença como vai. Zé Luiz Degis, bom dia. Morning Show amanhã, oito e meia da manhã. Morning Show amanhã.